Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito Adelme Leão apresenta centros de tecnologia do projeto Digitando o Futuro. Prefeitura atuará em conjunto ao 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado no combate à dengue em Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A rede municipal de ensino agora conta com novos centros tecnológicos do projeto Digitando o Futuro. A iniciativa consiste no ensino de tecnologias integradas por meio de centros fixos e também itinerantes. O prefeito Adelme Leão apresentou ontem o modelo dos novos centros em visita à escola municipal professor Domingos Pimentel de Ulioa no bairro Santa Mônica. Neste ano serão beneficiados mais de 20 mil estudantes do ensino fundamental, matriculados em 28 escolas municipais, sendo 18 da zona urbana e outras 10 da zona rural. A reformulação dos laboratórios integra o pacote de quase 30 milhões de investimento na educação. O projeto ainda conta com a parceria do SESI, instituição vencedora da licitação, para disponibilizar um professor e também um professor assistente para cada unidade. Confira no nosso portal a lista das escolas municipais que serão contempladas a princípio. O prefeito Adelme Leão recebeu ontem o comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o tenente-coronel Felipe Rosa Barroso Magno, para firmar a parceria entre as instituições em reforço ao movimento Dengue Não. Para fortalecer o mapeamento de localidades com possíveis focos do mosquito transmissor, da Dengue, seis drones serão disponibilizados pela unidade, e militares atuarão em campo ao lado dos agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura de Uberlândia promoveu, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, nesta última quarta-feira, a primeira reunião do Conselho Municipal que vai trabalhar no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. O encontro no auditório do Centro Administrativo teve o objetivo de definir o cronograma que será seguido nos próximos meses. O Plano Diretor é um planejamento estratégico que orienta o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade. O documento em vigor é de 2006 e sua revisão vai envolver toda a população por meio da realização de audiências públicas, além de reuniões do Conselho, formado por membros do Poder Público e da Sociedade Civil, como entidades de classe, organizações não governamentais e instituições da cidade. A reunião desta quarta foi mediada pelo Consórcio Cidadania, empresa licitada pelo município para assessoria técnica especializada durante os trabalhos de revisão. A expectativa é que o novo Plano Diretor seja desenvolvido e aprovado no decorrer deste ano para vigorar pelos próximos 10 anos. Contagem regressiva para o início da programação oficial do Carnaval 2024. Elaborada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A edição de hoje traz dicas para o ponto alto da festa, o desfile das escolas de samba e bloco na Avenida Balaiadas, agendado para o domingo a partir das 18 horas. Se liga nas recomendações. Está proibida, por exemplo, a entrada com objetos cortantes ou pontiagudos, fogos de artifício ou qualquer instrumento inflamável, capacete, isopor, coolers, caixas térmicas, bastão de selfie, objetos de vidro, bicicleta e outros tipos de veículos. A programação oficial do Carnaval de Uberlândia tem início nesta sexta e segue até a próxima terça-feira, dia 13. Além dos desfiles das agremiações, as festividades tradicionais apresentam bailes, bloquinhos, matinês, entrega da chave ao reinado e muito mais. Acesse o portal da Prefeitura e fique por dentro da programação e das dicas para curtir a folia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Alex Rocha, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.